Boa noite, senhoras e senhores. É com imenso prazer que daremos início, nesse momento, ao programa Desse Jeito. TV Carioca da Gema, produção e direção do Hugo Andrade. E hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, faremos um programa muito especial. Procurei trazer pra vocês convidadas que me enchem de orgulho e me honram de estar aqui presente hoje na nossa conversa. Começando a apresentar a vocês as nossas convidadas, queria chamar a atenção pra doutora Rosa Célia Pimentel Barbosa, que eu acho que dispensa apresentações, que é a mulher a fundadora, criadora do projeto Pro Criança Cardíaca. Rosa, que prazer imenso em ter você aqui hoje. Estaremos também junto com a juíza Denise Frossar, essa mulher que com coragem e resiliência conseguiu botar atrás das grades parte da bandidagem do Rio de Janeiro na década de 90. Eu acho que hoje ia ser muito mais difícil, mas ela naquela época conseguiu e vai contar pra gente como ela conseguiu tudo isso. E a Nora Esteves, que é a nossa eterna primeira bailarina do Teatro Municipal. Quando se fala em teatro municipal, quem é a primeira bailarina sempre? É a Nora Esteves. E a Nora está aqui hoje. Então eu procurei trazer pra vocês alguém do segmento saúde, alguém do segmento segurança e cultura também. E eu queria começar a nossa conversa, como fazemos todas as semanas, sabendo quem são essas pessoas e como elas chegaram a essas posições de destaque em que se encontram hoje e que se tornaram realmente um monumento do Rio de Janeiro, né? Elas são figuras históricas do Rio de Janeiro. Rosa Célia, começando por você. Quem é a Rosa Célia? Você é carioca, Rosa? Primeiro, eu queria agradecer esse maravilhoso convite feito pela jornalista Elisabeth Camarão. Muito obrigada a você. Que é muito respeitada e está aqui junto com a bailarina maravilhosa e com a juíza maravilhosa. Então pra mim é uma honra, realmente eu me senti muito, muito honrada. Eu sou Rosa Célia, médica, cardiologista pediátrica e vou começar falando um pouquinho da minha vida. Vou falar bem curtinho, senão demora muito. Eu nasci em Palmeira dos Índios, Alagoas. Depois, família grande, depois eu vim pro Rio, fomos morar em São João de Meriti, que a minha família era muito pobre e aí depois, quando eu estava com sete anos, eu fui pra um colégio interno, porque meu irmão, que tinha dois anos mais velho que eu, ele era muito levado, cheio de problemas e minha mãe estava desesperada. E quando ela ia no Ministério da Educação, conseguir coisas pra gente, uniforme, ela ia contar a história dela. Aí um dos pessoas lá, um dos, falou, ah, eu vou conseguir um colégio pro seu filho. Aí ela falou assim, mas ele não vai, se ela não for, porque eu protegia ele, entendeu? Porque ele fazia tanta coisa errada, que o meu pai não batia nele, eu ficava na frente, entendeu? Aí nós fomos pra ele, aí conseguimos pro colégio, nós fomos, eu tinha sete anos e ele tinha nove. E esse era um orfanato, dali por diante eu não podia nunca mais nem ver meus pais, nem ver irmão, nem ver ninguém. Então eu fiquei ali durante onze anos, onze anos. Aí quando chegou aos dezoito anos, ele já tinha fugido e depois, quando ele quis voltar, não quiseram recebê-lo. Aí eu fiquei até os dezoito, aí dezoito anos eu resolvi que eu queria ser médica, mas eu não tinha de jeito nenhum. Aí eu voltei pra casa da minha família, mas eles todos pobres, são ronde-me e tia, não tinha como fazer nada. Aí eu fui procurar um dos colaboradores do orfanato e falei que eu gostaria, eu tinha que fazer vestibular pra medicina, e se eu podia morar com ele. Ele falou, vou falar com a minha mulher, e aí eu passei a morar com ele, aí eu ia fazer o vestibular, aí passei pra Faculdade Nacional de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. História espetacular, eu fico arrepiada. No máximo, no máximo. Porque você veio lá de baixo, sem estrutura familiar nenhuma, você passou onze anos num orfanato e já saiu pra fazer o seu vestibular. E eu digo o seguinte, a vida tem um tripé, a base com formação acadêmica de valores, porque nesse orfanato ninguém era parabenizado porque fazia a coisa certa, era castigado porque fazia a coisa errada. Depois o caminho com requalificação acadêmica de valores, isso é muito importante, porque não adiantava falar uma coisa e fazer outra, pra você poder atingir as suas mesmas, e pra você atingir as suas mesmas você precisa de muito foco, determinação e perseverança. Mas Rosa, desculpe, posso fazer uma pergunta? Eu fiquei surpresa com essa interdição de você ver a sua família, quer dizer que você não podia ter contato com seus familiares, por quê? Porque era um orfanato. Ué, mas... Não, mas a minha família aceitou isso. Lá é como se fosse a minha casa, virou a minha casa. A diretora do colégio, do orfanato, era Dona Clutilde Guimarães, e na frente do orfanato tinha o colégio Maria José Imperial. E a Maria José Imperial é uma pessoa maravilhosa, porque quando eu estava com 14 anos, eu comecei a ficar meio confusa. Aí, eu não passei de ano. Aí, na hora do lanche, eu servi o cafezinho para os professores, eu falei, deixa eu levar o cafezinho. Cheguei lá, falei pra ela, Dona Maria José, eles não me passaram. Ela falou, o quê? Vou chamar eles agora. Passa a Rosinha agora. Aí, depois desse período, eu passei a ser a primeira aluna. Que beleza. Para agradecimento a ela. Agora, você diz que desde aquela época, desde menina, você já cuidava de um irmão mais velho. Então, você sempre teve cuidados com crianças e com as pessoas, não é isso? É, porque ele fazia tanta coisa errada, eu ficava na frente dele para o meu pai não bater nele, porque o meu pai era muito bravo. Ô, Rosa, e na faculdade, como é que foi? Na faculdade, eu passei em 18º lugar, eram 18 mulheres só, entendeu? E eu fui estudando direto, sem parar, sem parar. Aí, depois que eu me formei, eu já estava com dois empregos, no Hospital Miguel Corto, no Hospital da Lagoa. Aí, eu resolvi que eu queria estudar fora. Aí, eu assumi as rédeas da minha vida. Podia ter feito muita bobagem, né? Aí, eu fui... Mas, fez tudo certo. Graças a Deus. Eu agradeço todo dia a Deus. Aí, eu fui para Londres e fazer minha pós-graduação em Londres, com a doutora Jane Summerville, maravilhosa. E, depois, fiquei lá dois anos. Aí, depois, eu fiz concurso para médico no Hospital de Houston, Texas Children's Hospital. Passei como médica e, lá, fiquei algum tempo. Depois, eu retornei para o Brasil. Espetáculo. Que história, caramba. É uma história muito emocionante. Eu sou feliz porque eu podia ter feito bobagem. Ninguém tomava conta de mim. Rosa, você não é feliz. Você é especial. Não tenho a menor dúvida. Você é especialista. Não, pensa bem. Eu podia ter feito muita bobagem, porque eu não tinha ninguém para me dar ordem. Mas, eu acho que isso é uma coisa de dentro de cada um, não é? Agora, vamos passar para a nossa segunda história, Denise, para depois chegarmos até aqui. Eu queria saber, Denise. Denise, quem é a Denise, ser humano, mulher? De onde você vem? Como era a sua família? Você é carioca? Por decreto. Sim. Já ajuda muito. Já ajuda muito. Com muita honra para mim. Porque é uma coisa que eu tenho com muito carinho. Esse decreto de carioca. Então, eu sempre digo que sou carioca. Você é uma honra para essa cidade, não tenha dúvida. Não, eu nasci em Minas Gerais. Eu sou oriunda de uma família de imigrantes. E os imigrantes iam para a zona da Mata Mineira, porque lá era o lugar dos imigrantes, dos negros que fugiam, da escravidão e de bandidos. Caramba! E era uma região onde tinha muitos sírios, libaneses, que a gente chamava de turco, não é? Eles vieram na época do Império Otomano. Muitos italianos, muito pomerano e suíços. Eu sou o resultado de italiana. Essa mistura. É, o meu pai era italiano e minha mãe era descendente de suíços, não é? E de modo que eu venho daí. Então, eu sou uma cidadã ítalo-brasileira, não é? Sim. E fui criada no interior de Minas, não é? E vim estudar no Rio, já na faculdade. Meu pai era comerciante, não é? Minha mãe era professora, mas morreu muito cedo. Eu fui criada pelo meu pai e de modo que eu vim fazer a faculdade no Rio, a faculdade de Direito, não é? Na PUC. E estudava na PUC. Enfim, foi uma condição que o meu pai teve condições de me dar. E ele dizia, olha, eu vou deixar para vocês isto. Eu posso lhes dar os melhores colégios. É o legado dele, não é? É maravilhoso. É o principal. É. O saber. É o saber. E vocês têm que fazer isso. Vocês têm que estudar e ser alguém na vida. De modo que eu sempre fui uma pessoa que buscou sempre a independência. E ele era rígido com você, não? Não, ele não era uma pessoa rígida, não. É menina, né? Filha de menina. É, filha. Não, mesmo como irmão. Ele era uma pessoa muito calada, muito séria, sabe? E ele não era rígido, não. Ele explicava muitas coisas. Ele era uma pessoa que tinha um trato muito carinhoso, né? Falava muito baixo. É, quer dizer, então você teve uma base familiar muito boa, né? Muito sólida, muito sólida. Muito boa. Que ajuda muito, claro. Ajuda, ajuda muito, né? Só tem um irmão, né? É, família menor. E família menor éramos só nós. Claro. Nós três. A Santíssima Trindade, né? Perfeito. Então é isso. Eu vim para o Rio e aqui fiz o meu curso de Direito, né? E depois, assim que consegui o tempo necessário, eu já sabia que eu queria fazer... Eu queria ser juíza, mas eu tinha que ter cinco anos de prática e aí eu fui trabalhar. Com prática, como advogada? É, como advogada. Depois de formada, né? Na minha época, eu tinha que ter cinco anos de prática de advocacia, comprovadamente. E hoje não tem isso? Não, hoje não. Parece-me que são três anos, mas conta a OAB, uma coisa mais leve. Mas na minha época não, eram cinco anos de efetiva prática. Em vez de endurecerem, eles amolheceram, porque eu não sei se é a melhor coisa. Eu não acho bom. Nunca é a melhor coisa. Não, eu acho que você tem que galgar os seus degraus. E aí eu fui trabalhar na área do Direito, né? Com uma sufragista gaúcha, na Tércia Silveira Pinto da Rocha. Ah, sim. Era uma sufragista e onde ela tirava o pé, eu colocava o meu para aprender. E a máxima intimidade entre nós era ela me chamar de doutorinha e eu a chamava de doutora. Isso era a máxima de intimidade. E você tinha muita admiração por ela? Muita, muita. Tenho muita admiração. Ainda? É. E, inclusive, teve uma passagem interessante, porque como juíza, eu já era juíza, ela já tinha falecido, e eu era juíza-presidente do primeiro tribunal do júri. E ela foi a primeira mulher a fazer júri no Rio de Janeiro. Ela era uma mulher que cuidava das mulheres. Ela cuidou primeiro das mulheres operárias, porque eram as mulheres que tinham que ficar independentes. Elas que mais precisavam, né? Por força, por força da situação. Mas, então, eram elas. Ana Tessa Silveira Pinto da Rocha, Eponina Chaves, Maria Cegadas Viana e Berta Lutz. Eram as amigas. Então, quando elas passavam, ela me contava isso, quando elas passavam pela Avenida Rio Branco, os homens afastavam e diziam assim, as doutoras. Ah, que lindo, que lindo. E ela, então, era uma pessoa importantíssima. E ela foi a mulher que estreou no júri, na defesa. E eu estreiei no júri também com a beca dela, como advogada, que eu tinha que fazer o júri. Então, ela foi fazer o júri e tal, e tinha um retrato dela lá, como a primeira mulher a postular como defesa, na defesa, no júri, no tribunal do júri. Primeiro tribunal do júri, Dom Manuel XXIX. Aí, hoje é o Museu da Justiça. E aí, então, quando eu assumi o primeiro tribunal do júri, como juíza presidente, a primeira coisa que eu fiz foi lá na sala dos advogados para ver a Ana Tércia. Aí, tinham colocado, ela estava viva ainda, tinham colocado o retrato dela na ala dos mortos. Eu disse, não tirem, mas como? Traga a escada. Eu mesma subi, tirei e coloquei no lugar certo. Incrível essa história. Coloquei no lugar certo. Eu falei assim, não pode tirá-la daqui. Quando for o momento de tirar, eu digo. É. Não é assim. Então, eu estreiei, mas ela já estava muito velhinha. Eu estreiei como juíza presidente do primeiro tribunal do júri, que foi o primeiro tribunal que aceitou uma mulher que era a Ana Tércia Silveira Pindarrocha. Quer dizer, coincidências da vida. Os astros aí conspiraram a seu favor também. Você foi para lá direitinho. Era o mais antigo. É um tribunal de 1824. E eu fiquei muito emocionada quando eu fui presidir o primeiro tribunal do júri. Muito bonito. Agora nós vamos para a nossa bailarina. Eu andei lendo sobre você. E o que eles dizem foi que você foi a primeira bailarina mais nova do teatro municipal. Porque quando você entrou, você era muito nova. Eu passei a primeira bailarina com 17 anos. Que espetáculo. Mas eu entrei no corpo de baile com 14. Conta a sua história, Nora. Quem é Nora? De onde você é? Quem eram seus pais? Sua história. Gaúcha, tchê? É, mas parte. Eu nasci em Porto Alegre. Minha família é toda gaúcha. Mas eu vim para o Rio, eu já tinha seis, sete anos. Seis. Então, minha escolaridade foi toda no Rio. E você falou que você não era carioca, carioca, né? Era de adoção. E eu ganhei também o título de carioca honorária. Fiquei também super feliz. Cidadã. Porque toda a minha vida, realmente, colégio, balé, tudo começou no Rio. E eu adoro o Rio Grande do Sul. Gosto muito de Porto Alegre. Acho lindo o Sul. Mas a minha vida foi aqui, né? Foi toda aqui. E a escolha por ser bailarina, como foi isso? Então, eu estudava num colégio em Ipanema e tinha uma professora de ginástica que eu tinha oito anos. E ela falou para minha mãe, ah, a senhora já pensou de botar ela no balé? Porque ela tem um físico ótimo para balé. Aí a minha mãe, ah, é, ah, você quer ir para o balé? Aí eu, aham. Mas eu me lembro que antes desse fato, que eu aí fui para o balé. Fui para a Academia da Tatiana Lescova, que foi a minha mestra. Que eu tive sorte, porque também é uma professora maravilhosa. Mas antes desse fato de eu entrar no balé, eu me lembro que teve um carnaval aqui no Rio já. Que, acho que foi minha mãe ou minha avó que me perguntaram, mas você quer se fantasiar de quê? Aí eu falei de bailarina. Ah, todo mundo adorava bailar. Mas é uma coisa estranha, porque eu não tinha contato. Eu não tinha contato. Mas achava lindo. Da onde que eu achava lindo, eu não sei. Porque eu nunca tinha visto direito, entendeu? E eu me lembro que então fizeram um tchutchu, que é aquela roupinha de balé. Que a gente chama tchutchu, que vem do francês. E era azul. Aí eu me lembro que eu adorava. Me senti. Mas eu entrei, então, para a academia da dona Tânia, com oito anos. Aí, meses depois, eu fiz exame para a escola do teatro. E passei já em primeiro lugar e tal. E fiz a escola do teatro, que eram sete anos na época. Hoje eu acho que são nove. Mas tinha uma coisa que, quando você tinha uma média acima de uma determinada nota, que eu não me lembro exatamente se era oito e meio, se era nove, o que era, você pulava um ano. Então, eu pulei muitos anos. Muitos anos da escola? Da escola de dança do teatro. Porque você era uma das primeiras colocadas. Sempre. Mas eu era aluna da dona Tânia. Então, eu ia na escola do teatro, que hoje chama Maria Oleneva. Na época, chamava Escola de Danças Clássicas do Teatro Municipal. Hoje chama Maria Oleneva. Mas eu saía de lá correndo para ir pegar a aula da dona Tânia, que era no final da tarde. Quer dizer, você se apaixonou pela dança, então? Bom, me apaixonei e acho que foi uma sorte para mim, porque eu tive um histórico familiar muito complicado, muito complicado. E eu acho que o balé, de uma certa forma, não. Eu acho que o balé realmente me salvou, porque era uma confusão na minha casa, uma guerra dos meus pais, e quando eu estava na aula de balé, e eu estava na aula de balé, porque de manhã eu ia para o colégio, que era o anglo-americano, na praia de Botafogo. E eu saía de lá, almoçava, ia para a escola de dança. Saía da escola de dança, ia para a dona Tânia. Chegava em casa, oito horas da noite. Final do dia. Mas ainda tinha que fazer os deveres, né? Então, eu passava a maior parte do meu dia com a dança. E aí, quando eu estava com a dança, eu me esquecia do mundo. Eu me esquecia das chatices da minha casa, de tudo. Eu entrava no outro barato. E eu acho que isso realmente me ajudou muito. É, a dança era o seu refúgio, né? É. Os meus pais eram boas pessoas, mas, enfim, eles não se entendiam. E eles estavam muito ocupados nessa guerra deles. Então, eu e o meu irmão ficamos meio soltos. E a dança me deu, eu ia dizer disciplina, mas não é verdade. Porque a minha mãe sempre foi uma pessoa disciplinada conosco. Tinha hora de levantar, hora de ir para o colégio, hora de fazer o dever. Mas eu acho que isso é um traço meu. Eu gosto de rotina. Eu gosto de... Você é organizada. Organizada. E a dança, se você não for organizado de cabeça e persistente, ter paciência, ter saco. Não, não faço isso. Não consigo fazer. Não, mas eu vou conseguir. Passa um mês, dois meses... Não, mas eu vou conseguir fazer esse negócio. Enfim, isso é um traço meu. Que eu acho que me ajudou muito na dança. Mas, ao mesmo tempo, a dança reforçou isso. Agora, você, então, com 17 anos, já era a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É um espetáculo, né? Eu acho o máximo. Eu acho o máximo. Voltando agora para a Rosa. Rosa, você alguma vez se vestiu de bailarina e fez uns baleazinhos? Quando eu era pequena, eu gostava... Eu pensava que eu ia ser bailarina. Eu tinha até a roupinha. Ai, jura? Eu tinha até a roupinha. E até hoje, eu não consigo... Eu tenho que me segurar. Quando eu começo a tocar música, eu tenho que me segurar, porque eu gosto de dançar. Ai, que máximo. Olha aqui, eu tinha certeza. Porque eu também. Meu pai adorava me ver vestida de bailarina. Ia para a aula de bailar e voltava e esperava o papai chegar em casa vestida de bailarina para ele me ver. Jura? Eu acho que naquela época, na nossa geração, mas somos mais ou menos todos iguais, na nossa geração, os pais adoravam ver as meninas vestidas de bailarina. Na minha casa, não era assim, não. Você sabe que eu morava na Nascimento Silva, em Ipanema, e na minha rua, as amigas todas, todas ficavam no balé, entravam no balé, porque os pais queriam ver as meninas de bailarina. É, mas na minha casa, não era assim, não. Conta como foi na sua casa, então. Depois a gente volta para a Rosa. E eles não davam muita bola para essa história de balé. A seu pai não achava você uma gracinha de bailarina? Não, não sei. Podia achar, mas eu não sabia. Não era falado. Eu não era tratada como um prodígio. E eu fui prodígio. Claro que você foi. E eu sacava, porque eu ia na escola de dança, assim, na Dona Tânia e tal, e as pessoas ficavam, nossa, mas que menina, mas que não sei o quê. Então, eu sacava que eu agradava. Mas na minha casa, ninguém dava mole, não. É mesmo? Ah, não era nem com eles. Poxa, mas a compensação chegou. Mas quando eu fui galgando, aí ficaram interessados. Aí acharam legal. Ok, Rosa, voltando para você. Você foi para Londres. Vamos pegar de Londres. Você foi para Londres conseguindo já falar alguma coisa de inglês ou nada até chegar lá? Nada, nada, nada. Você foi uma corajosa. Sai daqui para fazer uma pós-graduação. E aí eu fui procurar o British Council. Quantos anos você tinha? Ah, nem me lembro dessa idade, não. Eu esqueci a minha idade. Porque eu fui para Nova York com 18, sem falar inglês, sem conhecer ninguém. Pois é, é o caso. Foi para o Geoffrey Ballet. Aí eu procurei o Conselho Britânico e falei que eu precisava estudar. Eu tinha uma boa, já programada para ir para Londres, mas eu não sabia inglês e eu não tinha nem onde morar. Eles falaram, não, nós vamos, você vai dois meses antes, só para estudar inglês e nós vamos organizar onde você morar. Quem fez isso para você? O Conselho Britânico. Ah, que massa. Impressionante, impressionante. Porque a primeira vez que eu fui lá, as pessoas ajudam muito os outros. Eu não consegui, porque o cônsul viu que eu não sabia falar inglês e nem falou nada. Aí a recepcionista me ligou, olha, vem correndo fazer de novo a prova, porque a mulher do cônsul ficou doente e veio um outro que não está querendo fazer mal para ninguém. Aí eu fui. Agora, Rosa, você teve um anjo da guarda bom também, pelo menos. Impressionante. Muito bom. Impressionante. Muito bom. Imagina, você vai comer, aí a recepcionista, aí eu fui, aí quando eu desci, aí ela desceu correndo, passou, passou. Vibrou. Tinha que ganhar uma bolsa, né? E como foi em Londres? E ficou quanto tempo? Dois anos. Mas Londres foi, no início, muito difícil, porque a minha chefe, doutora Gênesis, a meu ver, era uma pessoa muito dura, mas ela era uma mulher inteligentíssima. Até hoje ela está atuando, já não sei há quantos anos. E ela que fundou aquele GUT, que é o Growing Up Conjuncter Heart Disease, que a gente acompanha até hoje. Aí eu fiquei lá, às vezes ela pedia para eu pegar uma, liga para lá e pede para trazer um prontuário. Eu não sabia nem falar direito inglês, aí subia correndo as escadas e descia e trazia. Então foi muito difícil, mas eu acho que foi impressionante, porque minha vida mudou completamente. Agora, você ficou encantada quando você chegou assim em um país na Europa, que era completamente diferente daqui. Você ficou encantada ou você ficou tão ocupada que nem percebeu? Não, eu nem percebi muito, não. Ficou focada, ficou focada. Eu tinha que estar, porque eu tinha obrigação. Eu não podia falhar nada. E até hoje a doutora Gênesis, a meu ver, é minha amiga. Ah, mas claro, uma situação dessa vai lembrar de você sempre. Quando ela fez 90 anos, eu fui lá para Londres com a minha filha para poder comemorar, entendeu? Que lenda. Agora, Rosa, você naquela época já estava na pediatria, já estava direcionada ou ainda não? Eu estava em Londres. Eu fui para lá fazer cardiologia pediátrica. Já era, já era pediatria então. Depois, nos Estados Unidos, como foi? Eu fiz concurso para médica no Tios Hospital em Houston e eu fui como cardiologista pediátrica também. Acontece que lá, quem me recebeu, o chefe, é uma pessoa maravilhosa. E aí ele falou, olha, eu vou botar você para aprender cateterismo cardíaco, uma técnica nova. E também está aparecendo uma técnica nova que é a ecocardiografia. É a ecocardiograma. É a ecocardiograma, não tinha nada. Entendi. Aí ele falou, vou botar você para fazer tudo isso. E aí, se fosse cateterismo, eu não podia estar, tem que ser com avental de chumbo e tudo. Aí, quando eu estava com dois meses lá, eu vi que eu tinha que voltar para o Brasil. Aí eu falei com ele que eu estava muito triste, mas eu vinha voltar para o Brasil. Aí, olha que impressionante. Mas como dois meses? Você ficou dois anos? Não, dois anos em Londres. Ela já está nos Estados Unidos agora. Isso. Aí eu trouxe, antes eu era médica do Hospital da Lagoa. Onde eu tinha montado o Departamento de Cardiologia Pediátrica. E lá o material nos Estados Unidos era maravilhoso, tudo delicadíssimo. Aí eu consegui três malas de cateteres. Olha que maravilha. Inclusive, alguns cateteres que tinham sido usados. Aí, quando eu cheguei aqui na Alphandes, a minha malha falou, faz favor para mim. Não prendem-se meus cateteres, não, porque é para as crianças pobres do Hospital da Lagoa. E eles deixaram, eu saí, aí eu esterilizei tudo, mas mudou completamente. Porque tinha cateteres delicadinhos. Aqui não tinha jeito nenhum de comprar. Criança. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Quer dizer, então, quando você veio já, você ficou só dois meses nos Estados Unidos. Quando você chegou aqui, você fazia, então, você tinha algumas técnicas que ninguém fazia ainda, é isso? Eu já tinha montado o Departamento de Cardiologia Pediátrica do Hospital da Lagoa. Sim. E eu cuidava da criança e todo mundo, as pessoas, era tudo adulto, ah, eu gosto de criança. Eu não, eu me especializei na criança. É, não é que você gosta de criança, certo. Não, eu vou, entendeu? Mas eu não posso dizer assim, ah, eu vou, não, eu falei, eu vou fazer só criança. É completamente diferente, né? Deve ser, é completamente diferente. Deve ser diferente. Não, e o cateter que eu trouxe de lá, era fininho. Você tem que funcionar uma artéria e não lesa, depois não fica lesado. É uma mudança radical. Uma pergunta aqui, até então, como é que vocês faziam? Usavam o material de adulto na criança? Era o material que não era de adulto, era de criança, mas não era tão especializado. Tão delicado, né? Como nos Estados Unidos. Completamente diferente. Quer dizer, foi uma evolução grande, né? Foi. Você foi pioneira, então, nesse equipamento. Foi, foi mesmo. Que maravilha. Denise, vamos para você. Vamos para você. Você está aí agora como juíza já, aqui no primeiro tribunal. Foi primeiro tribunal, não é isso? É, mas, peraí, vamos ouvir mais essa coisa. Eu estou encantada aqui. Não, vamos falar, porque vamos fazer o trio aqui. Estamos nós todos encantados. Agora, uma coisa que eu queria fazer... Essa minha produção é muito dura. Não, mas a gente chega lá. Isso aqui é uma maravilha. Eu fico imaginando... 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 Isso é um bálsamo. Mas, Denise, deixa eu te dizer uma coisa. Mas é maravilha. Todas as profissões são muito duras. Vai ser bailarina. Vai ser doutora Vasatélia. É dureza. Não, ninguém chegou aqui com facilidade. Eu tenho que ser nenhuma de vocês. Agora, a Rosa, eu fico imaginando... Quando era isso, todo mundo... Eu chegava e me ajudava. Você olha para essa moça, para essa senhora. Desse tamanhinho. Ela parece uma boneca toda bonitinha. Você acha que ela vai chegar e vai pedir? Alguém vai dizer não para ela? Não vai dizer não. Não, mas quando eu queria fazer medicina... Aí o pessoal falava assim... Ué, quais são as chances de você ser médica? Você pequenininha, pobre, mulher... Você vai ser médica... Imagina! Que absurdo! Era... Mas eu nem ouvia. Eu nem ouvia. É claro. Lógico. Não pode prestar atenção nisso. Eu vou ser pobre... Imagina! Mulher e baixinha. Imagina! Que ridículo! Mas quem dizia isso? Um homem? Não era... Sei lá quem dizia. Um homem. Não prestava atenção. Gente, Dia Internacional da Mulher. Vamos ter que ouvir tudo. Já prestava atenção. Vamos lá, Denise. A gente vai voltar para a Rosa e ela vai contar tudo para a gente. Vamos lá. Você. Não, eu não comecei a minha vida aqui no Rio, não. Eu comecei a minha vida no Noroeste Fluminense. Isso quer dizer o quê, exatamente? Onde? Porciúncula. Porciúncula. Eu escolhi porciúncula. Eu podia escolher aqui, próxima capital, né? Quando eu passei no concurso. Mas eu escolhi porciúncula porque eu estava escrevendo um livro. Eu nunca tinha entrado numa delegacia na minha vida, tá? Só fiz um júri como advogada. Mas eu... Porque tinha que fazer, né? Aí a Natércia me colocou para fazer um júri. E que eu tinha que estrear com a beca dela. E ela mandou arrumar a beca. E quando a beca chegou, eu levei um susto. Porque eu parecia um bombom sonho de valsa. De tão enfeitada. Não era o que você queria. Não. Aí eu fiquei olhando assim. E foi muito engraçado porque o meu cliente, o capaciente, que era da defensoria pública, ele fez uma coisa horrível comigo. Porque ele negou arrumar um júri para eu fazer onde o réu sempre tinha negado a autoria. Nunca confessou. Eu disse, esse é fácil. Negou a autoria. E tal. Ele disse assim, eu quero falar com a senhora. Eu disse, não. Eu já vi os autos. Eu vou lhe defender nos autos. E aí, você não acredita que o sujeito chegou lá e resolveu confessar? Mudou tudo. Ele era. Mudou tudo. Resolveu confessar. Aí, quando ele confessou, eu regalei o olho assim. E quando ele voltou, ele veio para mim e disse assim, segura essa bombom sonho de valsa. Meu Deus. Ainda rotulou. Aí, o filho disse, meu Deus, e agora? O juiz olhou para mim e disse, eu dou um intervalo e tal, e falou para mim, doutora, o réu mudou a tese. A senhora está preparada para uma tese de negativa da autoria. Eu disse, excelência, me dê só meia hora. No máximo uma hora. Vamos fazer o júri. Voltei. Aí, o réu olhou, porque ele já era cadeira antigo. Mas, naquele caso, não tinha prova nenhuma. Não tinha nada contra ele ali. Mas, ele já tinha 300 anos, entendeu? Ele te afrontou, né? É, ele queria se divertir. Claro. Ele se divertiu comigo, que estava lá toda enfeitada. Ele achou aquilo engraçado, claro. Aí, eu muito novinha, né? Aí, eu cheguei, botava a mão nele assim, no ombro dele, atrás dele, e disse para os jurados, Os senhores estão vendo aqui, isso aqui é uma pessoa horrível. A folha penal dele não tem nada pior. Isso é um traste. Dava um peteleco aqui no... Ia dando os cascudos. Ia dando os cascudos nele, né? O que ele quer fazer? Sabe o que ele quer? Ele está brincando com todo mundo aqui. É isso. E aí, eu dando os tapinhas nele. Aí, no final das contas, eu disse, tá bom, é isso tudo. Ele é a pior pessoa do mundo. Está condenado a 300 anos. Mas, neste caso, não há prova alguma de que ele tenha sido autor. Ele está se divertindo aqui, comigo, que sou advogada da ativa, com o juiz, com os senhores. Mas, neste caso, não. E nós temos que julgar este caso. Foi absolvido. Aí, ele virou-se para o juiz. Mas, mesmo tendo confessado? É, confessou. É, mas a pessoa pode ter confessado sem ter feito, às vezes. Prova nos autos, você tem que julgar com a prova. Você não tem nada que justifique prova. Confissão é outro meio. Ela deu um jeito de dizer que aquilo tudo era brincadeira dele, que ele estava brincando com todo mundo ali. Ele já estava condenado há 300 anos por outros crimes. Aí, no final, ele virou-se para o juiz e disse assim, doutor, não sei não, não dá para o senhor nomear esse advogado para os meus outros casos. Ela vai consertar a minha vida. Aí, queria falar comigo. Falei, não falo com o senhor, não. Eu ia brigando com ele. Não falo com o senhor, não. O senhor é o irresponsável. Isso aí. Pisando duro. E eu nunca mais apareci. Mas eu fui juíza. Logo em seguida, fui para Porciúnculo. Porque eu estava escrevendo um livro, ainda bem que não escrevi. Eu não era juíza criminalista. Eu não era advogada criminalista. Eu era comercialista. E eu estava escrevendo um livro naquela época. Se lembra? Era o início dos anos 80. Começaram a fazer shopping centers. Sim. Você lembra disso? Mas ninguém sabia a natureza jurídica do shopping center. Era uma grande pergunta. Era um grande negócio, né? Grandes grupos compraram os terrenos e começaram a fazer shopping. Mas, de repente, o que era aquilo? Aluguel, isso, aquilo. Não tinha. Era novo, né? Então, eu estava escrevendo um livro sobre a natureza jurídica do shopping center. Ainda bem que não escrevi. Porque aquilo é uma bobagem. Seria uma coisa que eu iria me envergonhar o resto da vida. E comecei a escrever. Por isso que eu fui para Pociunclo. Fiquei lá três anos. E aí... Vida relativamente calma. Calma. Cidade pequena, né? É. Eu morava num sítio, né? Eu morava num sítio. E nesse sítio foi muito engraçado. Porque tinha umas cobras. E aí... Jesus! Vamos encontrar a graça disso. Vamos lá. Aí eu reuni uns piões lá e disse, olha, vamos matar essas cobras. Porque eu não quero cobra aqui, não. Aí mataram as cobras. As aranhas cresceram. Meu Deus. As aranhas cresceram. Aí eu pedi ao vizinho um casalzinho de cobras. É? Aí o vizinho deu. O casalzinho. Aí eu reuni os piões e disse, olha, cobra não dá leite. Dá veneno. Mas elas têm que existir. Então, vamos deixar as cobrinhas aí em paz. E aí tudo voltou ao normal, etc. Eu morava lá. Vinha uma vez por... As estradas eram muito ruins, né? E nós, juízas do interior, éramos chamados de pé de poeira. Porque a gente chegava com o sapato meio sujo. Então, era uma vida. Porque não tinha celular, não tinha nada. E telefone não funcionava muito bem, não, viu? Lembra dos orelhões que a gente parava em posto de gasolina na estrada para falar? Não, mas lá não tinha nada. Nem isso? Não, não tinha nada. Era aquele preto, sabe? Aquele pretinho que levantava e tal. E às vezes não funcionava. Se chovesse, não funcionava. Tinha um escrivão. Um escrivão do cartório do ofício único. Que era uma coisa de maluco, sabe? Um dia eu estava ouvindo lá do meu gabinete. O escrivão estava ouvindo um barulho assim. Aí eu cheguei lá. Era o escrivão com um carimbo desse tamanho, né? Eu disse, o que é isso, escrivão? Estou reconhecendo uma firma aqui. Meu Deus! Eu disse, mas o senhor está reconhecendo a firma? Qual é o sujeito aí que o senhor está reconhecendo? Não sei não, doutora. Não sei quem é, não. Só carimbava. Não, é por semelhança. Mas o senhor escreveu o quê? Rabisquei. Meu Deus! Até dar ordem naquilo tudo. Não foi fácil. Era o antigo estado do Rio, né? Era a antiga província. Quer dizer, nós tínhamos passado a unificação do estado do Rio com a Guanabara recentemente. E aquilo lá era a antiga província. A antiga província era complicada. Vale tudo. Era complicada. Vamos lá, Nora. Vamos para você agora. Você disse que você foi também para Nova Iorque com 18 anos. Fui. Você... Sem conhecer ninguém, sem falar inglês. E como é que você conseguiu essa saída e como foi a sua estadia? Porque quando eu passei a primeira bailarina, o diretor do teatro na época era um senhor chamado Murilo Miranda. E ele era do Conselho Nacional de Cultura e tinha feito uma viagem aos Estados Unidos. E tinha ido conhecer várias companhias de balé e tal e pensando em mim, falou com o pessoal lá no Joffrey, que tinha uma bailarina assim, né? Se eles dariam uma bolsa. Eles, sim. Se interessaram, claro. Sim, vamos dar a bolsa para eu ir para lá estudar no Joffrey Ballet. Só que eu não tinha... A minha família não tinha dinheiro. Era classe média brasileira e não tinha dinheiro para eu me manter em Nova Iorque. Em dólar, claro. Aí, o doutor Murilo conseguiu uma ajuda de custo para mim no Itamaraty. Porque eu já tinha a bolsa, então o Itamaraty dava uma ajuda de custo para a bolsa. Lá fui eu. Só que eu cheguei lá e eu fiz, assim, a primeira semana, três, quatro aulas, né? Na escola, no Apprentice Class. Essa é a turma mais adiantada da escola e tal. E aí, um dia, eu cheguei nessa primeira semana. E a secretária falou, Mr. Joffrey quer falar com você. Eu falei, hã? Lá fui eu. Dezoito anos, não é? É. Aí, ele falou, Ah, muito simpático, não sei, não, 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 não. Eu gostaria de contratar você na companhia. Aí, eu... Brilharam os olhos. Aí, eu, hã? Ele me contratou. Então, eu já fiquei com um pouquinho mais de grana, porque eu recebi um salário como bailarina e eu tinha ajuda de custo. E mais a bolsa. Não, a bolsa... Aí, deixou de ser bolsa. A bolsa era estudar no Joffrey sem pagar. Sim. Na hora que ele te contratou... Ainda passei a ganhar. Sim. Então, eu fiquei com a ajuda de custo a mais do salário. E você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei um ano em Nova York, no Joffrey. E a gente fez turnês nos Estados Unidos inteiro. E a gente dançava as temporadas em Nova York, era no City Center. Que é praticamente em frente ao Connick Hall, o City Center. E foi uma estadia muito promissora, muito boa. Eu já estava formada, mas a prática de dançar todos os dias, de nananã, eu não tinha. Porque aqui no teatro a gente tinha poucos espetáculos. Não tinha essa coisa de dançar diariamente. Então, foi muito importante. E eu conheci outros coreógrafos e professores muito importantes que me ajudaram muito. E aí, eu voltei para o Brasil um ano depois, porque eu quis. Porque o Joffrey queria que eu ficasse lá. Me mandou dois telegramas depois que eu voltei. Para ir para lá. Mas eu não quis. Porque nesse meio tempo, os meus pais finalmente se separaram. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui morar com meu irmão, com meu pai. Aí, nesse momento, estava acontecendo um movimento aqui no Rio, muito importante para a dança, para o teatro. Tinha um homem chamado Paulo Ferraz, que era armador. E ele era casado com uma pessoa que era bailarina do teatro. A Regina Ferraz. E o Paulo fez... Paulo Marcondes Ferraz. Não. Esse é outra pessoa. Paulo Ferraz era do Estaleiro Mauá, da Companhia Comércio de Navegação. Ele era um armador. Nada a ver com isso. Era pai do Búsa Ferraz. Sim. E do Hélio Paulo. E do Antônio Paulo. E aí, o Paulo comprou o prédio, onde depois, muitos anos depois, foi ser a TVE, e remodelou o teatro todo, e chamava-se Teatro Novo. E ele chamou o Gianni Rato para dirigir uma companhia de teatro, o Fernando Pamplona, a Tatiana Memória, não sei se vocês conhecem. Sim, claro, claro. Foi diretora lá há muito tempo. Sim. E ele trouxe um americano maravilhoso chamado Arthur Mitchell, que era um preto americano, que foi o primeiro preto que chegou à categoria de primeiro bailarino no New York City Ballet. E ele trouxe o Arthur Mitchell para trabalhar com o balé. Nós éramos vários que pedimos licença do Teatro Municipal para trabalhar na Companhia do Paulinho, que chamava Companhia Brasileira de Balé. E, primeiro, a gente ganhava muito mais. Segundo, a gente dançava muito mais. Terceiro, ele mandava trazer malhas e sapatilhas americanas, as melhores do mundo, na época, para nós. E o Mitchell começou a coreografar para a Companhia, aqui, criou vários balés com música brasileira do Marlos Nobre, enfim. E isso durou um ano e pouco, e aí, abruptamente, acabou. E, por causa disso, o Paulinho tentou se matar, tentou se suicidar. Ela escapou, graças a Deus, mas ficou, teve um período de sequela longo e tal, e depois soube-se que o governo deu uma espremida nele, porque ele dependia de subvenções de governo para navios, para coisas e tal. E o negócio era o seguinte, tinha Fernando Pamplona, Tatiana Memória e Gianni Rato, dirigindo esta companhia. Quer dizer, era um núcleo esquerdista, na época, que era a ditadura militar. E eles disseram para o Paulinho, você vai terminar com essa companhia agora, senão você vai perder toda a sua subvenção, parará, parará, parará. E, para o Paulinho, foi uma coisa terrível, porque ele amava aquilo, ele amava aquela arte que ele estava podendo ajudar a se criar ali. Porque, por exemplo, a companhia de teatro fez, na época, Hair, foi a estreia de Hair no Brasil, com o Gianni Rato. Eu me lembro. Com o Fernando Pamplona, enfim. E aí, terminou tudo, nós voltamos todos para o Teatro Municipal. E eu fiquei ainda no teatro há alguns anos. E aí veio um coreógrafo, que a dona Tânia, Tatiana Lescova, era diretora do balé do teatro nessa época. Ela trouxe, como convidado para fazer coreografias para o Corpo de Baile, um coreógrafo americano, chamado Jorge Skibin, de origem russa, como ela. E esse homem montou vários balés aqui, me deu os primeiros papéis todos e tal. E aí, depois de uns seis meses e tal, ele foi embora. Ele dirigiu uma companhia nos Estados Unidos. E aí passou um tempo, e eu me lembro que ele falou, ah, nós ainda vamos nos ver. Mas, aí eu já tinha uns 25 anos. E aí ele me mandou uma carta, me convidando para ir para Paris, onde ele ia montar uma companhia de balé, a pedido do Robert Rossin, que era um grande diretor de teatro, de cinema na França, tem um nome forte na França, e chamou o Skibin para montar uma companhia de balé, porque o Robert era diretor de uma maison de la culture na cidade de Reims, que é perto de Paris, umas duas horas de Paris. E aí ele me chamou, ele ia montar Xerazade, porque a música era do pai do Robert Rossin, que era compositor persa. Então, era Xerazade. E eu era Xerazade. Eu quase caí dura quando eu li aquilo, que no primeiro, primeiro eu não entendi que era eu que ia ser o papel título. Depois eu li, não, vamos ler isso direito. Falei, gente, não estou acreditando. Isso é uma grande chance na vida de uma bailarina. É uma sorte, porque eu fui... Stop, stop. A gente vai passar para Paris na outra rodada. Tá bom. Outra rodada. Vamos lá, Rosa. Você chegou aqui com seus catétricos todos, já estava com tudo montado, tudo organizado, porque não dá para contar a vida de todo mundo, todos os pedacinhos. Eu quero passar agora, então, para 1996, quando você criou o projeto Pro Criança Cardíaca. Como é que você evoluiu esse projeto? Como é que isso teve início e o que foi criado nesse período? Eu, quando me aposentei do Hospital da Lagoa, eu criei o Departamento Pediátrico. Mas, quando eu me aposentei, as mães acabaram com o Departamento de Cardiologia Pediátrica, quando eu saí. Aí, as mães, desesperadas, iam me procurar, porque não tinha uma... Como é que ela fazia com as crianças dela, as cardiopatas? Aí, eu comecei a atender, eu tinha a minha clínica, aí eu comecei a fazer a consulta, eletro, eco, tudo da minha clínica. Mas, eu não podia fazer os... Eu tinha montado o Departamento de Cardiologia Pediátrica no Hospital Pro Cardíaco. Mas, eu não tinha como fazer lá, porque eu tinha que ter um convênio lá no Pro Cardíaco. Era tudo gratuito, né? Você teria que fazer gratuitamente. Não, e eles não iam deixar, não iam deixar. Aí, o que eu fiz? Eu falei, eu tenho que montar um projeto para poder alavancar recurso para pagar os procedimentos invasivos. Então, eu resolvi criar o Pro Criança Cardíaca, porque aí era um projeto que as pessoas lhe procuravam e as pessoas lhe doavam, porque tinha... não era doando para mim, estava doando para o Pro Criança. Isso foi em 1996. E aí, eu passei a atender essas crianças todas na Mer Clínica e fazíamos procedimentos no Hospital Pro Cardíaco, tudo com a nossa equipe, tudo com a nossa equipe. E foi evoluindo, tudo evoluindo. Depois eu criei a casa do Pro Criança Cardíaca e foi entrando... Eu sempre digo, o Pro Criança Cardíaca é a evidência clara da generosidade do ser humano. Os parceiros que caminhavam comigo, desde que eu fundei o Pro Criança, continuaram caminhando. E muitos outros parceiros doadores passaram a caminhar. Isso realmente foi uma coisa maravilhosa. Essa parte financeira começou a não ter tanto problema. Espera aí, só para a gente entender melhor, então. Então, você tinha que atender a criançada, você saiu do Hospital Público, que era o da Lagoa, e as crianças carentes ficaram sem atendimento, porque não tinham para onde ir. Isso. Você conseguiu no Hospital Pro Cardíaco que eles fossem atendidos, mas os exames só com doadores. Foi isso que começou a acontecer. Não, não. O Hospital Pro Cardíaco, Departamento de Cardiologia e Pediata, eu era chefe. Foi eu que criei. Então, mas ali eles não iam deixar fazer de graça. Ah, pois é. Você não fazia, então, ali com as crianças, o atendimento gratuito não era possível. Mas depois, com o Pro Criança Cardíaco, eu alavanquei recursos e pagava, entendeu? É, isso que eu estou dizendo. Aí, quando você conseguiu levantar os recursos, você começou a fazer, então. Então, fazia tudo, tudo igual. Ninguém sabia lá quem era criança pobre, nem quem era convênio, nem nada. Você recebia o dinheiro e distribuía. Sim. Impressionante como é que as pessoas... Impressionante, impressionante. Mas você é uma pessoa de luz. É verdade. Não, eu sempre agradeço a Deus que ele tem me dado algum poder que eu não preciso, que eu possa ajudar os outros. Não, você é uma pessoa abençoada, não tenho dúvida. É, não. É um anjo da guarda especial. Certamente. Mas e aí? Aí a coisa caminhou e cresceu, né, Rosa? Cresceu muito, cresceu muito. Começou a crescer. A gente fundou a sede do Pro Criança Cardíaco, que é maravilhosa, e continuou crescendo. E aí o Pro Cardíaco, de repente, acabou com o Departamento de Cardiologia Pediátrica. E eu falei, e agora? Para onde que eu vou? Mas como assim? Ele acabou. Encerrou a parte de pediatria. Não queria mais. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Fiquei desesperada, desesperada. Falei, vou ter que construir um hospital. Aí as pessoas falaram, é maluca, completamente maluca. Como é que vai construir um hospital? Aí eu olhei, em frente ao Pro Cardíaco, tinha um prédio lá, velho, caindo aos pedaços, que o Pro Cardíaco estava tentando comprar e não conseguia. Aí eu fui procurar o dono do prédio e, por coincidência, era o mesmo cara de quem eu comprei a casa, que eu montei a minha clínica. Aí, quando eu falei com ele, ele falou assim, aí do lado ele tinha uma clínica de aborto. Na rua Dona Mariana, não é isso? Eu me lembro, eu disse, na rua Dona Mariana. É, é isso, uma clínica de aborto. Aí eu falei para ele, olha, você não pode, num lado, eu nasci no outro lado, mata, não pode, vende para mim também. Aí ele vendeu. Aí todo mundo achou que eu ia reformar, não sei o quê, não. Você comprou o prédio e a casa do lado? E a casa, tudo com dinheiro, tudo com dinheiro. De doação? De doação, tudo. Aí, quando o pessoal achava que eu ia fazer uma reforma, eu pensei, como é que eu vou fazer reforma isso aqui? Aí botei tudo abaixo, todo mundo se assustou. Botei abaixo tudo para começar a construção do hospital. Entendeu? E aí eu fui procurar o prefeito, que era o César Maia, porque só podia construir três andares. E não ia dar para construir um hospital com três andares. Aí ele mudou a lei só para mim. Fantástico. Maravilhosa essa história. Impressionante. Aí ele passou para cinco andares, com isso a gente tinha cinco para cima e dois para baixo. Só um instantinho, Rosa. Hugo, fica atento aí, porque nós vamos mostrar o hospital já já, hein? Pera um instantinho. Vai lá. Aí eu montei o hospital e tudo com doação inacreditável, inacreditável. Aparelhos, tudo com doação. Aí quando foi em 2013, o dinheiro acabou completamente. E não tinha mais. Todo mundo falou, para, você não tem dinheiro, para. Aí nada. Aí eu fui procurar o governador Sérgio Cabral, que estava cheio de problema. E aí ele falou assim, pera aí um momentinho. Aí pegou o telefone e ligou para um empresário. Daqui a pouco me liga o Ike. Batista. Batista. E diz assim, quanto é que você está precisando? Maravilha. Maravilha. Aí eu falei, 28. Ele falou, não, eu vou te dar 32. Que espetáculo. Maravilha. Maravilha. Que espetáculo. Era assim, eu fazia as compras, dava nota, no dia seguinte ele pagava tudo. Impressionante. Aí, em 2014, nós inauguramos o maravilhoso, abençoado. Com o nome da mãe dele. Com o nome do hospital. Claro, muito justo. Está aí na agulha? Vamos lá. Vamos mostrar o hospital para vocês, gente. Como é o hospital dela? O hospital pediátrico Juta Batista. E hoje é um hospital referência no Rio de Janeiro, no Zatado da Criança. Meu nome é Arthur e eu vou te contar o que eu gosto muito mesmo. Eu gosto de jogar bola, mas o meu irmão, ele tinha problema de coração. Ele não podia jogar. Quando um coração adoece, uma família adoece junto. Porque basta um pulsar diferente para que o ritmo de todos mude. Por isso, seguimos sem perder o compasso. Pulsando dedicação e foco no que escolhemos ser. Pró-criança. E é no seio de uma família saudável que começa a cura. Ser pró-criança para nós é ser um agente de transformação. É converter diariamente vontade em ação. E números em histórias de vida para contar. Toda noite, na minha oração, eu peço a Deus para iluminar a nossa equipe. Para que o resultado seja maravilhoso em benefício da criança. Pró-criança cardíaca é uma evidência clara da generosidade do ser humano. Salvou não somente a vida deles, mas a minha vida. Porque se hoje eu estou feliz, se hoje eu posso dormir agarrado com o meu filho. É graças a Deus e a doutora Rosa que seguem com esse projeto. Lindo, Rosa. Parabéns. É linda. É linda. É quando é arrepiado. Dá vontade de chorar. Quantas crianças sendo salvas. Quantas. Impressionante. Impressionante. Pois é, mas aí conta. E você botou aquilo lá para funcionar em 19... 96. 204. Não, 2014. Não, inaugurou em 2014 o hospital. E aí o que funciona lá atualmente? Como é que ficou? Aí o problema é o seguinte. Eu estava tomando conta de tudo, né? O projeto, a minha clínica lá não estava dando conta. Aí eu arrendei o hospital para a Rede Dó. Não dava... Aí a Rede Dó... Mas nós temos um contrato. Você pode atender lá as crianças. Mas tem um número... Certo. Certo. Para fazer cateterismo, cirurgia cardíaca, toda a nossa equipe. Mas aí, quando passa desse número, eu tenho um convênio com eles e a gente paga. Ah, que lindo. E você continua tendo doadores? Direto. Ah, que maravilha. Claro, claro. Impressionante. Isso eu digo. A parte financeira, se não fosse os doadores, como é que a gente faz isso tudo? Claro, claro. Agora, olha aqui. Eu vou fazer uma coisa que até não se deve fazer, não, mas que eu acho que é justo fazer. Por exemplo, Sérgio Cabral, cheio de problemas, cheio de corrupção, desvios e tudo mais. Ai, que batista, cheio de processos e tudo mais. Mas eu só conheço o lado bom das pessoas. Mas é isso que eu estou dizendo. Todo mundo tem dois lados. Porque com todos os problemas que eles fizeram, que eles ganharam, desviaram e tudo, um liberou um hospital e conseguiu um empresário que pagou o hospital inteiro. Quer dizer, o homem está cheio de problemas, mas ele fez a parte boa dele também. Eu só vejo o lado bom das pessoas. E você foi muito ajudada, né, Rosa? E continua sendo. Ué, se não fosse ajudada, eu não conseguia. Não conseguia fazer nada. Não é só sozinho, você não chega a lugar nenhum. É verdade, é verdade. Não só dos doadores, a equipe toda. Toda noite eu rezo para os nossos cirurgiões, para todo mundo, porque a gente tem que pensar na criança. Acabou. Cada um tem que ter o foco. O resto não é da sua alçada. Você ainda opera? Você ainda trabalha? Eu trabalho. Eu tenho a minha clínica. Eu faço atendimento segunda de manhã, terça de manhã e quarta de tarde. Mas a minha equipe é que dá assistência cardiológica no hospital. Você supervisiona tudo. E eu tenho a própria criança cardíaca. Eu, de 15 em 15 dias, eu faço a reunião com toda a equipe. Ela está à frente do negócio. Não, porque isso é importante, né? Sim, claro. A sua experiência, claro. E as pessoas, o exemplo. Outra coisa importante é o exemplo. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Então, as pessoas me respeitam porque eu dou exemplo. Eu sempre disse que medicina não é emprego, é responsabilidade. Pois é, Rosa. Mas você conseguiu tudo isso. Você continua conseguindo exatamente pela sua credibilidade. Todo mundo continuando a participar, te ajudar e tudo. Foi pelo trabalho que você fez. Você estando à frente daquela equipe, você garante a credibilidade do projeto. É, mas é importante também lembrar sempre que sem uma equipe multidisciplinar, você não funciona. Não faz nada. É verdade. Então, a gente sozinha não chegava a lugar nenhum. O esforço isolado é inútil. Inútil, inútil. É verdade. Voltamos para a Denise. Denise, é o seguinte. Como a vida da gente é longa, tem muita história para contar. Eu quero chegar logo aí no problema que todo mundo conhece. Por que todo mundo conhece Denise Frossar? Quem sabe? É uma mulher valente. É uma mulher que não tem medo de bandido. É uma mulher que fez e aconteceu também pela credibilidade e tudo. Foi a mulher que prendeu os bicheiros do Rio de Janeiro. Isso é a história, é a lenda. Reza a lenda. Me conta como foi isso, como começou e o que aconteceu realmente. Bom, eu estava feliz lá no interior, né? E aí eu tinha um colega aqui no Rio, que eu gostava muito dele, aprendi muito com ele, Paulo Roberto Leite Ventura. Ele era o juiz presidente do quarto tribunal do júri. Ele me inscreveu lá. O juiz só pode sair do seu lugar se ele quiser. Ele é inamovível. Ele só é movível se ele quiser. Se ele é titular. E eu era titulado lá. E aí o Paulo me inscreveu, disse, ó, você vem pro Rio de Janeiro, porque eu estou precisando de você aqui, que eu quero ir para o tribunal e tal, e eu quero deixar o meu tribunal com você. Eu disse, Paulo, você é maluco, Paulo. Eu só sei que, de repente, eu vim pro Rio de Janeiro. De lá, do meu interior, direto pro Rio de Janeiro. Você caiu nessa confusão aqui. Não, caiu e já caí, presidi no tribunal do júri. Então, o primeiro caso que eu tive, só para chegar ali, é Hells Angels. Aí, eu prendi todo mundo, né? Claro. Conta o que foi isso. Hells Angels era um grupo que tinha aqui de... Aquele grupo dos motoqueiros dentro dos Hells Angels. É, todas as camisas. Era umas gangues. É. O Rio de Janeiro não tem gangue por causa disso. E eu, quando vi aquilo, eles colocaram uma bomba no alto da Boa Vista. Fizeram uma bomba, encrustaram de bilhas de bicicletas. Aquelas bilhazinhas. E explodiram lá contra a turma rival, que eram os balaios. E aquilo era um projétil a esmo. Feriu as pessoas. Olha, um drama. Quando eu vi aquilo, na minha frente, aqueles 11, eu olhei e disse assim, mas que é isso? Isso é inaceitável. Mandei todo mundo para cá e toquei o processo. Prendeu todo mundo. Todo mundo, chaveado. Chave. Entendeu? E eu só sei... A partir daí, eles só iam nas audiências comigo de manga comprida. Porque naquela época, eles eram todos tatuados. E ter tatuagem era um horror. É verdade. Estou falando isso? Anos 80, tá? É. Era um horror. E eles eram de família, de classe média, alta e tal. E eu só sei que um foi assassinado, o outro e tal. Mas, enfim. Acabou com as gangs. Acabou com gangue no Rio de Janeiro. Não tem gangue. Pronto. Acabou aqui. Aí, tudo bem. Aí, eu tô achando que eu tava bem. Ia continuar. Aí, vem o caso Leão Eliachar. Caramba. Aí, eu não mereço isso. Conta o caso. Leão Eliachar, um jornalista. Eu me lembro dele. Morava ali no Flamengo. E um sujeito conquistador, etc e tal. E tinha uma moça do Paraná. Casada com o vereador. E ela vinha sempre ao Rio, porque ela tinha uma boutique lá. Eu tinha uma irmã aqui. Eu vou contar assim, sim, os nomes pra não. Claro. E aí, ela vinha e tal, tal, tal. E aí, ela conheceu o Leão e o Leão começou a fazer a corte a ela. E aquela história se desenvolveu, aquela coisa toda e tal. Mas ela casada e voltava pra lá, pá, pá. E eu só sei que o marido ficou sabendo. E aí, ele armou uma situação que foi o seguinte. Ele contratou dois sicários, quer dizer, dois pistoleiros, né? E tinha uma isca. A isca era uma dançarina de uma boate lá. Me lembro o nome da boate. La Piova. Ilsa, uma mulher bonita e tal. E ele contratou esse pra ser a isca para o Leão. Então, ela tocou a campainha do Leão Eliachar, que era ali no Flamengo, né? E ele atendeu e ela disse, eu tô procurando fulano de tal. E aí, não, não é não e tal. Ah, que pena, porque não sei o quê. Mas quer subir e tal. Aí, ela subiu. Ela subiu e ele ficou encantado por ela. Ele era muito conquistador, né? E resumindo a situação, ele ainda tirou umas fotos com ela. E aí, no dia seguinte, ou dias depois, eu já não me lembro há tanto tempo, quando ela veio de novo, e ele mandou as fotos para revelar. E quando ela veio de novo, ela já veio e já mandou os dois sicários entrarem e eles mataram o Leão no banheiro, tá? E ela foi embora. Aí, quando a polícia estava lá... E isso era tudo a manda do marido. A manda do marido. Quando a polícia estava lá, aí chegou o garoto para entregar as fotos. As fotos dela, que exatamente era o que ia incriminar mesmo. Aí a polícia começa a trabalhar nisso, aquele negócio, e chega o marido, né? E prende o marido, e o marido chega na minha presença. Aí chegou na minha presença, e eu me lembro que o advogado dele era brilhantíssimo. Gostava muito dele, sabe? Era o Humberto Telles. Era um advogado, meu amigo e tal, brilhante. E eu só sei que o vereador chegou de avião, e eu virei e disse para o delegado assim, doutor, não traga algemado não, porque eu conheço o doutor Humberto. A primeira coisa que ele vai fazer é levantar a mão do réu. Para mostrar. Para o fotógrafo, tirar a foto e dizer, coitado, né? Aí ele chegou na minha presença, assim, algema. E aí, bom, aí eu toquei o caso. Foi legítima defesa da honra, o que alegaram? Porque por aí... Não, não. Ah, e depois eu tive o caso também. Mas ele foi condenado? Foi condenado, foi condenado. Claro, mandou matar o cara. Não, claro não. Foi condenado, claro que foi. A gente nunca sabe. Foi condenado e um dia eu fui fazer uma inspeção na prisão. Ele estava lá e eu falei assim, engraçada, eu conheço esse sujeito. Ele disse, doutora, eu sou vereador, que a senhora condenou. Ah, o senhor está bem aí agora. E depois... Estou ótimo, ótimo. Não, eu disse, não, estou bem sim, mandei fazer uns móveis. E você não tinha medo de vingança? Não, 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 não. Eu acho que nessa época nem pensava. Hoje em dia seria diferente. Não, não tinha medo de vingança, foi o seguinte, porque... Você, quando dá, você tem que ser respeitosa com o seu réu, entendeu? É o senhor, etc e tal. E dá na medida certa. Ninguém tem mais consciência da culpabilidade do que o próprio réu, entendeu? Claro. Perigoso, perigosa é uma vara de família, que os dois não têm consciência da culpabilidade. Mas ali, o réu pode achar que você pisou um pouquinho no freio ou no acelerador, mas ele sabe que ele é culpado. Agora, depois, o que é que eu estou quieta lá? Eu falo assim, bom, agora acabou, né? Não, não acabou, não. Aí veio aquele Casa Schittini, lembra? Schittini, lembro. Casa Schittini aqui na... Também passional, né? Não. Não? Não, aquilo ali foi o seguinte. Aquilo ali foi um sicário também. Aquilo ali foi o seguinte. O Schittini, ele era broker. Ele fazia a bloqueiragem e tal, tal, tal. E envolvia também... Aquilo era a época da ditadura, né? Aquilo envolvia também uma questão de navios, afretamento de navios. Ele... Era uma situação ali de afretamento de navios, né? Então, o navio estava aqui. Você, para transportar um navio daqui para Santos, na época, você gastava 300 mil dólares. E parece que tinha um negócio que o navio ficou aqui, cobravam que ele foi para lá, mas ele ficou aqui. E era complicado para a boca, sabe? E ele era um broker disso, ele contratava e tal, e ele deixou, tirou os outros do Metier, digamos assim. Ele tinha um sócio, ele tinha um sócio e eu só sei que nesse... Ele foi assassinado aqui no início do aterro do Flamengo, ali na cidade ainda. Ele estava pegando, estava de moto. E ele foi barbaramente assassinado ali. E o processo seguiu, nós chegamos até o sócio dele, que foi condenado. Foram todos condenados. Os sicarios, os que contrataram. E apenas um foi absolvido. Mas o sócio estava envolvido, era mandante? Sócio, sim. O sócio... Foi quem contratou as pessoas? Todos negavam, todos negavam, tá? Todos negaram. Mas o sócio era um dos que contratou os sicarios. E como eles negavam, todos negavam. Mas chegou um que disse o seguinte. Eu fui convidado. Conheço esse, 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 esse. Mas não aceitei. Dedurou todo mundo. Não aceitei. Eu fui... Não, ele não disse que os outros fizeram. Mas aí a prova se desenvolveu e tal. E ficou... Ficaram condenados. Evidentemente que dali, do sócio para cima, tinha mais gente. Ele incomodava muita gente. Mas nós não conseguimos chegar. Nós só chegamos até ali. Foram todos condenados. A exceção desse. Que se chamava Plácido. Eu me lembro que na ascendência eu disse assim. Plácido veio. Diz que foi convidado. Não aceitou. Porque estava em vias de progresso social. Ele ia se casar. E não aceitou. Enfim. Essas são coisas da justiça. Eu só sei que esse também foi condenado. Aí eu falei assim. Bom, agora eu vou ter uma paz. Agora tem sossego. Agora eu vou ter sossego. Porque, né? Agora chegou minha vez e tal. Eu posso me dedicar. Aí acontece isso. O que aconteceu exatamente? Aí, bom. Aí acontece o seguinte. Eu era juíza substituta, né? Então eu estava num tribunal do júri. E mais duas varas. Porque não tinha juiz naquela época. Então você ficava com tudo na sua mão ali, né? E eu estava nessa vara. Que era a décima quarta vara criminal. Que o juiz dava de licença. O juiz era cardíaco. Doutora Rosa. O juiz era cardíaco. Aí esse processo chegou para o juiz. E o juiz disse assim. Eu não posso levar esse processo porque eu sou cardíaco. Meu Deus. Eu era auxiliar lá da vaga e eu fiquei. Ele saiu e eu fiquei. Aí fiquei. Ninguém ia para lá. E eu lá. Eu era juíza substituta. E eu fiquei ali. E com o júri também. Eu tinha que levar aquele processo e o júri. E o... Mas qual era o caso exatamente? O caso era o seguinte. Era uma tese inédita. Porque aquele processo quando chegou, o promotor, o procurador de justiça, o doutor Biscaia, Antônio Carlos Biscaia, um sujeito de uma verticalidade, sabe? Um promotor de justiça, um procurador da justiça, que eu nunca vi nada igual. Que beleza, sabe? Que eu tenho assim um agradecimento por ter convivido com essas pessoas. E aí ele era o procurador-geral da justiça na época do primeiro governo do Brizola. Mas aí ele começou a apertar porque ele via que aquilo ali era uma organização criminosa. E aí ele foi destituído. Aí quando o Brizola voltou de novo, ele voltou. Aí ele disse que aquele processo... Mas o que era o processo? Eles eram acusados de quê? Eles eram... Porque tinha assim um monte de homicídios. Ah... Pelas quatro tribunais do júri, de pessoas ligadas a eles, sejam as vítimas, os réus, etc. Mas nunca se chegava à autoria. A coisa morria ali. Mas é mais ou menos como hoje. Tem uns grupos que se matam entre eles e mandam outros... E não chegam à autoria. E não se chega à autoria. Por quê? Porque havia uma parte da polícia... Preciso muito cuidado para falar em relação à polícia. Havia uma parte da polícia. Porque o governo maltrata muito os nossos protetores, que são os policiais. É verdade. Maltratam demais. É verdade. Entendeu? É um desestímulo. É um desestímulo. É um desestímulo. Eu sei porque eu acompanho. Entendeu? Agora, todo lugar tem a parte podre. Tem na justiça. Tem em todo lugar. Na política, etc. Claro. Então, mas a polícia me toca muito porque eles estão no front. Então, quer dizer, é ali que eles buscam transformar em principal predador, em principal aliado, o predador. Entendeu? Porque eles estão no front. Então, o que acontece? Ali não tinha nada. Todos os quatro tribunais do júri que só lidam com homicídios, nada ia para frente com relação a eles. Eu conhecia porque eu passava por ali. Eu sabia que era aquilo, mas eu passava. Aí, o Biscaia pega esse processo e leva à frente. e três promotores, o doutor José Augusto e mais dois, eles oferecem uma denúncia por uma coisa inédita que não existia até então. Porque se você fosse denunciá-los por homicídio, eles nunca estavam perto, eles estavam sempre protegidos. Então, não tinha como. Aí, ele pega um artigo lá do Código de 40, dizendo assim, associarem-se mais de três pessoas para o fim de cometimento do crime. Ora. Desculpe, você pode repetir o que disse? É o meu relógio. É o seu relógio. É o meu relógio. Não precisa repetir o que disse. Não precisa, não. Vai em frente. Vai em frente. Isso que eu levei. Eu fiquei entusiasmado. Vai em frente. Essa até é engraçada. Foi, foi. O relógio. Eu não... Desculpa. Não, sem problema. Aí, o que acontece? Esse artigo, porque o artigo é assim, matar alguém. Então, se você fizer aquilo, você cometeu um crime. A norma está ali dentro. É proibido matar. Mas a lei descreve a conduta que o direito não quer que ocorra. Então, se você for lá e subtrair para si ou para outra e coisa alheia, móvel, você cometeu um furto. Está lá descrito. E nesse caso, a lei descreveu associarem-se mais de três pessoas para o fim de cometimento do crime. Isso é inédito. Porque o fim é a intenção. É subjetivo, né? Muito. É a intenção. Então, você... Quer dizer, é a intenção de praticar o crime. Você não precisa praticar crimes. Basta provar a intenção. É a impaciência do legislador com a impunidade. Esse artigo está lá. O legislador é sábio. Esse artigo é de 1940, hein? E o promotor pela primeira vez. Porque você tinha até então quadrilha de quê? Ah, é o sujeito que se juntam para subtrair, para roubar carros. Mas não tinha nem... Até então, não tinha nenhuma acusação de... Com a intenção. Que você tinha que provar a intenção. É um negócio dificílimo. Dificílimo. E o Ministério Público foi brilhante. Porque ele veio e começou a vasculhar todos os processos. Eram 53 homicídios que não tinham. Aqueles crimes todos. E aí ele foi costurando aquela prova. Foi costurando, sabe? Um trabalho belíssimo da promotoria sob a batuta de Antônio Carlos Biscaia. Mas deixa eu te perguntar uma coisa como leiga. Uma coisa como essa que você está contando, você como juíza, você supervisionava isso ou você não tem noção até eles te apresentarem? Não, é claro que quem colhia a prova era eu. Ah, bom. Quer dizer, você então esse processo, você tomou o processo junto com ele? Sim. Junto é o seguinte, o Ministério Público ofereceu denúncia e começou o processo a ser... Montado. Montado ali em juízo. Isso que eu queria saber. Ao abrigo do contraditório. Agora, eu era juíza, eu que ia julgar. Sim. Eu me lembro até que o promotor juntou um monte de notícia de jornal. Eu olhei para a cara dele e falei assim, olha aqui, doutor Kaffer, eu não julgo de acordo com o jornal, não. Com a imprensa. Prova. E aí, eles fizeram aquela costura maravilhosa e eles buscaram coisas até engraçadas. Por exemplo, teve uma... Os réus diziam que eles não eram... Para mim, eles negaram que eles eram bicheiros. E na sentença, eu digo assim, até por respeito à jurisdição, negaram o que ficou comprovado. Respeito. Mas aí, o promotor traz a sede da Liesa, que era ali na Assembleia 10, e era o condomínio deles. Aí eu disse, outra prova. diziam que não se conheciam, que mal se viam no Sambódrom. Mas tem juntos a propriedade de um andar inteiro em sonoro condomínio. Aí começa a desmontar. E assim que você vai costurando a prova, e eu pude, diante do que me foi trazido pelo Ministério Público, prolatar a sentença. E eu comecei essa sentença, quer dizer, então eles foram punidos porque eles se associaram com o fim. Eu não tinha que provar os crimes, mas aí o Ministério Público juntou todas as provas, e eu costurei as provas. E eu, então, abri a minha sentença dizendo o seguinte, citando o Marquês de Becaria, que escreveu um só livro há 300 anos. Eu fico muito feliz porque eu venho daí, eu venho de Becaria, eu sou italiana. Então, ele disse o seguinte, creio que todo homem deve saber o que fazer para ser condenado e o que deve deixar de fazer para ser inocente. Sim, o que deve fazer para ser condenado, é o que o código diz, matar alguém. E o que deve abster de fazer para ser inocente, não mate ninguém. Então, é um fazer e é um não fazer. eu abri a sentença aí. E eu me lembro do Humberto Telles, eu gostava muito dele, era brilhante. Quando eu falei isso, ele olhou para mim e ele fez assim, ele sabia, ele anteviu que estavam condenados. e aí eu pude condenar. Havia um pedido também que eles fossem condenados por tráfico de drogas, mas isso não ficou comprovado. Então, eu tive que absolvê-los, por isso, mas com relação a alguns, eu mandei para a Justiça Federal. e eles foram condenados a seis anos porque eles formavam essa associação armada. Foram condenados, portanto, a seis anos. Eles foram presos. Foram presos. Foram presos mesmo. Você não lembra? Com presos. Não, lembro, mas eu estou querendo saber nessa... Logo depois que ela deu a decisão, foram presos. Assim, eu posso te dizer aí uma passagem. Porque eu mandava intimá-los para os atos do processo e o oficial de justiça nunca encontrava, deixava o bilhetinho lá para eles irem. Então, a primeira vez que eles foram, eu digo, olha, os senhores estão aqui porque os senhores resolveram vir. Porque legalmente os senhores não foram intimados por esse ato. Então, a partir de agora, os senhores virão cada vez que... Eu vou marcar a partir de hoje, quando é que os senhores devem vir, os senhores vão tomar ciência aqui. Porque os senhores não vão na casa dos senhores, não são interessados. contratos. Entendeu? E tive que cortar também aquele negócio de viajar para todo lado, ia para todo lugar. Era um tal de viajar para isso, para aquilo, para aquilo outro. Eu disse, não podem ir a São João do Miriti sem me pedir autorização. Porque é o distrito da culpa e é aqui. Aí eu me lembro que eles me pediram, sei lá, pouco antes deles serem presos, eles me pediram para ir ter uma reunião com o senhor presidente da república, que era o Itamar Franco, cujo tio tinha sido noivo da minha mãe, imagina. Todo em família. Todo em família. E aí eles me pediram para ir. Eu achei aquilo, assim, que querem me afrontar, né? O divulgado e tal, porque vão ter. E eu vi que realmente tinha lá um pedido, uma marcação de uma reunião, mas eu vi lá, olha, olha o perigo, que é a reunião de sambistas com sua excelência o presidente da república e autorização assinado Mauro Durante, que era o secretário. Eu olhei, reunião de sambistas, não tem o nome, aí eu falei, deixa comigo. Aí eu despartei, se nem diz, senhor presidente da república. Fulano, 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 réus nesse processo por tal fato requerem a mim que autorize a ida deles à vossa excelência, já que tem uma reunião marcada para o dia tal. Devo dizer-lhe que eles estão proibidos de sair do distrito da culpa, mas, se vossa excelência insiste, desde já defiro, basta que me comunique. Até hoje eu estou esperando. Nunca chegou, nunca chegou. Eu vi que era uma armação. Eu vi que era uma armação. E aí, então, o processo correu e eles foram condenados a seis anos, mas... Ninguém acreditava. Ninguém conseguia pegar. Não, ninguém acreditava quando eles foram condenados. Eu me lembro da revisão dos jornais. As pessoas ficaram páginas. Mas é porque as pessoas não conseguiam chegar aos crimes para poder pegar, é verdade. eles escorregavam, né? O Ministério Público foi de uma habilidade ao montar aquela tese e ir atrás da prova. Claro. Ir atrás da prova. Eu costurei a prova que o Ministério Público fez. Mas deixa eu falar uma coisa. Aí, você correu o risco de ter uma represária deles. uma emboscada alguma coisa. Eu tive três atentados. Então. Mas isso é da profissão? É, isso é... Ela está sujeita, né? Eu acho que todos os juízes estão sujeitos a isso. O negócio é ter peito para me ter a cara e fazer. É, lógico. Se você não quer o risco da sua profissão... Mas esses três atentados... Que eu sei. Sim, mas você... Você sofreu os atentados. Chegou a sofrer os atentados ou não? Não, porque... Aí é a sorte da doutora Rosa. Porque eu tive sorte. Eu acho que eu sei, né? Por exemplo, um deles foi o sicário que foi a mando desse... Que está aí hoje, esse Rogério Andrade, que não era meu réu. Mas ele queria... Foi o que o sicário... O sicário foi condenado, né? Vocês pegaram. É. Ele foi condenado há 20 anos por isso. Jadiel. Ele foi contratado por esse... Ele disse por esse Rogério para matar o filho do castor de Andrade e a mim, nessa ordem. Paulinho? É. E a mim. E ele recebeu para matar o Paulinho. Mas ele me teve na mira antes. Ele me teve na mira, mas disse, não, não posso porque eu tenho que fazer primeiro o filho. E fecho. E tinha que ter uma cronologia. Contrato. Você vai entender por quê. Então ele matou o Paulinho. E nesse ínterim ele foi preso. julgado, ele confessa que matou o Paulinho, foi contratado por esse Rogério Andrade. E a próxima era você. E que era eu. Ele me teve na mira. Ele diz aonde eu estava. E era, eu estava lá. Mas não apertou o gatilho porque ele tinha que fazer. anjo da guarda. Anjo da guarda já exausto. Mas lá. Anjo da guarda exausto. Pediu no momento. E aí, então, um dia eu pedi para falar com ele. Eu não conheço esse sujeito e tal. Fui lá na prisão. E eu disse, senhor Jardial, eu estou aqui curiosa porque o senhor confessou, o senhor me disse que me teve na mira e tal, mas que tinha que fazer primeiro, matar primeiro o Paulinho Andrade. mas o senhor me conhece alguma coisa. Eu fui juíza. Ele disse, não, doutor, eu nunca vi a senhora antes. Aí ele negou. Não, ele... Não, que não conhecia. Não me conhecia. Apenas isso. Ela era só o alvo. Ela era só o alvo. A senhora ia me matar assim mesmo. Claro. Doutor, eu sou um profissional. Aí encerrou o assunto, né? Ele era um profissional. E você também era uma profissional. Então, eu disse, tá bom, até logo, fui embora. Claro. Agora, isso aí que eu sei, mas enfim, o que importa aqui é que eles foram condenados há seis anos, mas o Supremo, Tribunal Federal, resolveu entender que a organização criminosa do tipo mafioso não era armada. Eu nunca vi isso, mas enfim, o Supremo decidiu, tá decidido, então ficou só uma organização criminosa com três anos. eles cumpriram três anos. Eu me lembro que cumpriram. Ficaram muito tempo presos. E hoje, né, quando um repórter inquiriu lá esse, esse que era da tortura, nunca mais, como é que é o nome dele? Guimarães, capitão Guimarães, perguntando para ele, mas a juíza foi nesse documentário, né, Vale o Escrito? Ah, eu ia te perguntar. Vocês viram esse documentário? Não. Eu vi. Eu fiquei impressionadíssima. Aí perguntaram para o capitão Guimarães, mas a juíza sofreu três atentados. Ela falou, não, não somos tão incompetentes, não. Ela vai morrer de velho. Eu estava vendo. Graças a Deus. Não somos tão competentes? Incompetentes. Ah, mas não foram eles que mandaram me matar. Neste caso, né? Aí eu virei e disse assim, Deus te ouça. Claro. Vai morrer de velho. Deus te ouça, né? E aí, então, eles foram o supremo. Mas você, você também é protegida, hein? Claro. Você também tem uma que vou te contar, hein? A turma aqui toda tem bom anjo da guarda, mas andam exaustos, andam exaustos. Às vezes, olha, um eu estava voltando de carro e tal, resolvi não ir. Mas é mesmo, mas é proteção mesmo. Olha, quando eu cheguei para dar a sentença, para ler a sentença, foi muito curioso isso. Até hoje, eu fico olhando assim, eu não acredito nisso. O que me passou pela cabeça? Porque, quando eu decretei a prisão deles, eu disse, eu tenho que dar a sentença rápido. Já está, cada dia eu fazia, né? Eu disse, eu vou dar a sentença na semana seguinte. Marquei. Eles estavam presos. aí iam começar os habeas corpus, etc. Eu tinha que transformar aquela prisão em definitiva pela sentença. Então, corri com a sentença. Eu tinha um colega, eu não vou omitir o nome porque eu não posso falar aqui. Um colega virou e disse assim, olha, esse momento é o momento mais perigoso que eles vão te matar. Eu vou com você na sua casa. Eu ia perguntar, você tinha guarda-costas? Não, não tinha nada. E eu morava no... Você podia pedir, né? Naquela época, ninguém tinha, não. Não tinha nada. E aí, eu morava num apartamento tipo casa, no Leblon, ali na quadra do Parque, tinha que abrir aí, descer do carro para abrir. Ah, que ótimo. Não, mas esse meu colega e amigo, ele me pegou e disse o seguinte, olha, eu vou com você, pega as suas roupas, pega tudo que você precisar, você vai ficar essa semana num determinado lugar que é meu. E aí, eu fiquei lá, eu tinha toda a biblioteca dele e tal, e aí, eu fiquei lá, ninguém percebeu que eu estava lá. Quem sabia era o desembargador Antônio Carlos Amorim, que era o presidente do tribunal, excelente presidente, e, naturalmente, o... meu... meu... protetor. meu amigo juiz. Então, ele pegava comida para mim, era muito divertido. Quer dizer, divertido. Divertido inteiro, mas era uma grande aventura. Era uma grande aventura. Então, ali eu fiquei e no dia que eu marquei para a leitura da sentença, uma semana depois, exato, o presidente virou e disse assim, me telefonou e disse, doutora, não tinha... não tinha... celular, não, tá? Ele me telefonou e disse, doutora, a senhora... eu estava isso aqui, né? Aí ele disse assim, a senhora... eu vou mandar a equipe aí de policiais, a equipe de segurança, para lhe escoltar até a vinda aqui. São oficiais superiores, olha só. Tá bom? E a senhora virá. Agora, a sentença, a senhora já... já estava impressa, já... imprime mais outra, eram 126 páginas, imprime mais outra página, assina, que eu vou mandar um secretário meu pegar aí. Eu disse, presidente, o senhor está achando que eu não chego? Que loucura. Aí ele virou e disse assim, é preciso ter sempre um plano B. Antônio Carlos Amorim, desembargador, presidente. E aí eu entreguei a cópia assinada para ele e a minha comigo. Você dormia? Não, muito pouco. Aí, aí, se você olhar as fotos, é incrível, esse aqui está preto. Aí o... chegaram os oficiais, todos coronéis, e aí eu... eu vi os carros pretos, e aí ele disse assim para mim, que comandava, né? Doutora, nós chegamos e tal, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pelo... Alto da Boa Vesta. Não, nós vamos pela praia. Estou falando de Barra das... Ah, é? Hum, sim. E o carro... Aí eu disse assim, coronel, eu vou no meu carro, e eu vou dirigindo o meu carro. Caramba. É. Agora ele está com um furinho ali na... 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 na mangueira, de modo que é melhor botar água aqui. Meu Deus! Numa hora dessa, um detalhe. É, melhor botar mais água aqui, então, mas chega bem. Era um Verona. Aí, o que eu fiz? Ele... Ah, está bom, doutor. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte, o carro da senhora vai na frente, e fazemos, os carros de segurança, qualquer coisa, fazemos, uma tesoura. e aí salvamos. Meu Deus! Olhei para a cara dele e disse assim, coronel, eu sempre soube que o carro da frente é o carro do sacrifício. Jesus. Qual é mesmo o carro que vai na frente? É lógico. Ele disse, o meu. Claro. E eu disse, nós não vamos por aí, não, nós vamos pelo alto da Boa Vista. E aí fui. Uma viagem. É. Desfiz tudo. Quando eu estava ali na central do Brasil, olhei o relógio, eu tinha marcado para uma hora. Faltavam dez para uma. Aí passou uma moto. Eu falei assim, e agora? Não. Passou. Aí eu cheguei. Quando eu cheguei, aí é que está uma situação escravida. Naquele onde tem um prédio hoje, era o estacionamento dos funcionários. E logo ali tem a carceragem, onde ficavam os presos das varas criminais. E o presidente tinha esvaziado, disse, ninguém vem hoje. E ele esvaziou o estacionamento dos juízes que os carros entrariam por lá. Eu fiz o seguinte, os carros pretos vieram a mil, entraram ali, eu fiz disso. Tum! E julguei no estacionamento do só o meu carro. E só um repórter que estava lá em cima, que não conseguiu, dormiu lá dentro. Ele conseguiu a foto. ele conseguiu a foto e eu chegando imprensada nos dois seguranças. E aí, eu entrei só o meu carro. Eu entrei na carceragem sem saber de nada que se passava lá. E os carros pretos baralhados que entraram lá no estacionamento. E eu entrei aqui e passei direto na carceragem que eu tinha o hábito de fazer isso. Aí eu olhei, eles estavam na gaiola e eu disse, senhores, dez minutos de atraso. Eles olharam para mim assim, como que chegou? Agora lá no estacionamento, isso está nos jornais, inclusive, onde os carros chegaram, eles pegaram um policial que era um doidinho com os explosivos e com o colete da polícia civil, que era ele que ia me abraçar. O jogo era muito pesado. Era jogo pesadíssimo. Mas aí, como a doutora Rosa Célia, os meus, quer dizer, como dizia um amigo meu, ela vai andando e as entidades vão na frente abrindo caminho. É por aí mesmo. Não tem a menor dúvida. Menor dúvida. É verdade. Agora, minhas amigas, o seguinte, quando a gente sentou aqui antes de começar o programa, foi o programa de duas horas de duração, todo mundo, duas horas, duas horas. Nós temos 15 minutos para acabar o programa, muita coisa ainda para falar. Então, o que eu vou pedir é o seguinte, eu vou para Xerazade agora, Paris, Xerazade. Xerazade vai me falar de Paris e da Rússia, volto para Rosa Célia para me dizer o que é que ela faz hoje e volto para Denise para falar da sua candidatura e encerramos o programa. Tudo mais ou menos rápido, porque senão a gente não dá para falar tudo. Xerazade, vamos lá. O que você quer saber exatamente? Você foi para Paris. Xerazade, fui para Paris. Você era a principal figura da apresentação. Como foi o seu estadio? Como foi Paris? Eu fiquei, acabei, vivi cinco anos em Paris. Que maravilha. Trabalhei com vários coreógrafos e com várias companhias, mas o princípio, a porta de entrada foi Xerazade. Sim. Porque esse coreógrafo era um coreógrafo muito conhecido, que tinha nome, e todo o balé francês e europeu veio para a estreia, então tiveram críticas e críticas todas muito boas, a meu respeito, e eu fiquei assim, meio em estado de choque, porque eu estava sozinha. De novo, aí eu já tinha 26 anos, mas eu não falava francês, mas eu falava inglês, e eu olhava, eu andava, eu adoro Paris, amo, sempre amei. Aí eu andava na rua e eu não sei se vocês lembram, em Paris tem uns negócios assim, redondos, onde eles botam cartazes dos espetáculos. Sim, sim, especializar muito. E aí eu olhava e falava assim, gente, não acredito, sou eu. Aí dizia, Nora, Estê, ele cheia as águas, eu falava, gente, mas eu não tinha nem com quem conversar para dizer, olha que legal. Não tinha, estava sozinha, absolutamente sozinha. Isso foi bastante difícil, como em Nova York foi menos difícil, eu acho, talvez por eu ser mais jovem. Não, e falava a língua e ficou menos tempo, tudo isso. Também, mas no princípio já foi difícil em Paris, porque eu não tinha amigos, eu não conhecia pessoas e na carreira existe uma, como é que eu vou te dizer? Todo mundo quer subir, né? Claro, competição. Então, a amizade dentro da carreira é difícil, você tem conhecidos, você tem colegas, mas amigo mesmo é difícil. É claro, é claro. Agora, eu queria que você falasse também do período que você ficou na Rússia, porque você foi para a Rússia também, não foi? Não, mas aí foi, agora em 2018, não foi para dançar, não tinha nada a ver com dança, tem um concurso chamado Prêmio Benoit de la Danse, que é como se fosse o Oscar da dança. e aí eles têm um júri internacional e concorre gente de todos os países, enfim, em coreografia, em melhor bailarino, melhor bailarina, enfim, e aí eu fui convidada pela direção do prêmio para ser jurada, eu fui a primeira brasileira convidada para ser jurada. Um espetáculo. E lá fui eu, feliz da vida. Não, eu cheguei em São Petersburgo, porque eu queria ver São Petersburgo antes do prêmio, porque eu sabia que lá eu ia trabalhar, não ia conseguir ver muita coisa. E aí, em Moscou, no Bolshoi, em Moscou. Sim, e Nora Esteves, o que faz hoje? Então, eu dou aulas para o Corpo de Bairro do Teatro Municipal, dou aulas na Companhia da Dalauscar, e dou aulas numa escola chamada Centro de Arte, Nós da Dança, da Regina Sauer. Então, eu estava falando que eu acho para você, para a doutora, eu estou sempre correndo de um lugar para o outro, indo, e eu gosto muito de dar aula. e eu acho que é um desdobramento da carreira muito interessante, porque se você tem uma carreira rica e longa como eu tive, você tem muita coisa para passar, experiência. Só é legal se você tem para quem passar. Se você não tem para quem passar, é uma coisa melancólica, eu acho. Lógico. Então, me dá muito prazer trabalhar, dar aula com os profissionais, mas também com os alunos na escola. Tenho muito prazer. Que bom, que bom. Rosa, voltando para você, deixa eu pegar meu óculos aqui para te dar uns números que eu peguei aqui. Olha, o número de novos pacientes cadastrados no projeto Pro Criança Cardíaca aumentou em 23% no ano de 2023, o que representa mais de 256 novas famílias a serem cuidadas pelo Pro Criança. A realização de procedimentos invasivos foi a maior da história da organização desde a sua fundação em 1996, totalizando, agora, no ano passado, 119 cirurgias de altíssima complexidade. Em 27 anos, foram, então, 15.531 pacientes atendidos, olha que lindo, 155.310 pessoas impactadas, totalizando 117 mil atendimentos gerais. Agora, o que eu queria que você encerrasse para a gente contando é o seguinte, que a gente não falou durante a entrevista. Além das cirurgias, eu estive lá, dois anos atrás, no hospital para a criança, dando uma olhada no que estava acontecendo, visitei junto com a minha anfitriã o hospital inteiro e ela me disse uma coisa que eu acho fundamental. Além do tratamento que ela dá às crianças, ela dá suporte depois das cirurgias e dos tratamentos com medicamentos, cesta básica, me conta como funciona isso. Nós temos doadores maravilhosos e essas famílias são famílias muito, muito pobres. Então, a gente tem cesta básica para todos eles, por exemplo, o meu filho, ele que faz esse rei e rainha do mar. Ah, é? É, ele é, e ele, todo evento, ele consegue centenas de cestas básicas, impressionante, impressionante mesmo e agora, por exemplo, quando ele fez essa rainha do mar que conseguiu não sei quantas latas de leite em pó. Que maravilha! Todo mundo ajuda, né? Todo mundo ajuda. Se você chega lá e medicamentos, tem pessoas, a gente recebe medicamentos, tudo, então, esses pacientes, eles, e a família, eles são muito bem acolhidos, entendeu? Há um respeito muito grande, né, assim, ah, então, não, é um respeito muito grande pelas crianças e pela família. Quer dizer, não acaba o tratamento no hospital, vai para casa e acabou, não, tem um acompanhamento, né? Não, continuo acompanhando. Sempre? É, porque não tem como você, eles vão para onde? Claro. Então, tem que ser acompanhados. Doutora Rosa Célia, hoje, o que exatamente você faz? Além de tudo isso, mais alguma coisa? Não, eu ainda continuo atendendo na minha clínica, eu tenho minha clínica particular e faço reuniões no Pro Criança também, porque é onde eu ponho todo mundo na mesma sala, desde o BOE até as lideranças, e todo mundo conversa, todo mundo fala o que está fazendo, então, é uma coisa... Você organiza tudo, né? É, a equipe toda, nós temos, entendeu? Tira o chapéu para você em qualquer situação, não tenha dúvida, você sabe disso. Não, eu estou bem. Eu estou impressionada com você, muito impressionada. O que? Ah, você maravilhosa, bailarina. Imagina, eu acho que de vocês aqui, eu sou a menos importante. Não, vocês três são importantíssimas. E essa daí também, é um show, né? É? Impressionante. Essa mulher, essa mulher é um prator. Não, eu não estou brincando, eu não sei nem como você tem tanta coragem, entendeu? Você tem que agradecer a Deus todo dia. E não, e você é maravilhosa também. Cada um no seu pedaço. É verdade, é verdade. Agora, vamos lá, Denise, eu queria saber o seguinte, em um momento, que acho que foi 2006, me corrija, você foi candidata ao governo do Estado. Como é que foi isso? Como é que surgiu isso? Isso surgiu simplesmente pelo seguinte, eu me aposentei, fui candidata ao... Você foi deputada federal, a mais votada do Rio de Janeiro. Deputada do Rio de Janeiro, uma coisa assim absurda, não tinha um santinho, não tinha nada. Quer dizer, não tinha nada. Mas fui... Você tinha o nome, Denise. É, e aí as pessoas levavam o meu nome, e fui lá para o parlamento, para Brasília, e tinha uma série de projetos que eu queria fazer, mas me jogaram na CPMI dos Correios, e aquilo era uma vara criminal. eu sempre... Então, eu de novo metida numa vara criminal. É carma. É carma. E aí, quando eu... Acabou o meu mandato, evidentemente que eu tinha que oferecer meu nome ao governo do Estado, como a deputada federal mais votada. É assim que funciona, né? E aí, ofereci meu nome. E aí, fizemos a... Eu tinha uma coligação, era o meu partido. Eu não tenho partido hoje, tá? Não sou afiliada a nenhum partido. Era o PPS, era o meu partido, era o PFL, que era o César Maia, e o PV, era o Partido Verde. Só nós três. Contra todo mundo. Você concorreu com o Sérgio Cabral, né? No final... Bom, não. Eram todos. Era o Bispo Crivella, tinha o Vladimir Palmeira, tinha o... Esse que é prefeito hoje, Eduardo Paes. E vários, né? E aí, eu fui ao segundo turno. Pois é. Eu levei um susto. Como susto? Eu levei um susto porque eu não tinha nada. Não tinha nada. E quase foi lá, né? E quase chegou. Eu cheguei... Cheguei ao segundo turno. E o meu... O meu... Ex-adversos era o... Era um senador, que era... Você devia ter... insistido. Não, até... Você largou o jogo no meio. Não, não larguei no meio. É porque eu tenho um princípio. Quer dizer, eu não ia repetir o mandato de deputada, porque eu acho que não é emprego aquilo. Não, mas eu acho que você chegaria governadora, prefeita, enfim... Mas aí... Bom, aí eu concorri e ele era um senador e ele ganhou, né? Aí até chegaram para mim e disseram assim... Ele roubou o voto seu. Eu falei, não. Voto meu, ele não roubou, não. Ele foi eleito. Ele foi eleito. Sim. As pessoas escolheram. Sim. Ponto final. Ele era mais conhecido, talvez. Era mais conhecido. Quem era? Sérgio Cabral. É. Aí eu falei, ele pode ter roubado outras coisas, mas voto meu ele não roubou, não. Sim. Ele foi eleito, realmente, depois foi reeleito. Eu votei em você em tudo. Eu sempre votava em você. O povo escolheu. Alguns querem dizer o seguinte, não, ele roubou seu voto para dizer que foi o afraude. Mas não foi. Ele foi eleito. Aí, bom, aí eu... Aí eu encerrei. Eu disse, olha, já cumpri a minha missão aqui. Dei por cumprida da minha missão. Oferici meu nome. A população escolheu o outro. O jogo é esse. E não há terceiro turno. Então, eu falei assim, então, agora eu vou curtir a minha vida. Pois é. E quem é... O que Denise Frossar faz hoje? Eu subo montanha. Ah, conta. Conta essa história. Isso é uma historinha. Eu arrumei uma turma aí de... Eu costumo dizer o seguinte, arrumei uma turma aí de uns oito, dez, que ficam na aflição de subir e descer montanha gelada e vinte dias sem tomar banho. Meu Deus. Meu Deus. As montanhas altas dos Himalaias. Por que você já subiu? Vai lá. Himalaias, sim. É, os Himalaias, né? Mas aí eu fui resgatada, porque eu tive um problema lá em cima. Eram cinco mil e poucos metros. Caramba. E aí fui resgatada de helicóptero. Mas tudo bem. É assim mesmo. Mas partiu para outro um tempo depois. Ah, Marti, para esse aqui, esse aqui, olha. É. O Elbrus. Onde fica? Na Rússia, no Cáucaso. Que coisa, hein? Olha. É uma aventureira, né? É uma aventureira. Não é morrinho, não. Não, não é morrinho, não. Não é morrinho, não. Aí a minha sobrinha neta, que era pequenininha, ela devia ouvir a família dizendo, né? Aí ela tirou o bico, a mãe gravou. Ela tirou, tinha um ano e pouco, ela tirou o bico, e falou assim, a Dinda é aventureira. Ah, pois é. Ela ficou com a pedido Super Dinda, né? Super Dinda. Então, aí eu parei porque houve a pandemia, né? Mas já retomou, né? Não. A última vez que eu tentei falar com você, você estava subindo morro em algum lugar. Ah, estava. Um morrote, né? É. Morrinho, né? Quantos mil metros? Mas agora, quer dizer, enfim, agora eu tenho que recuperar a forma de novo para poder, quem sabe, eu gostaria de ir para o Kilimanjaro. Que maravilha, que maravilha. Eu gostaria de ir para o Kilimanjaro, porque um amigo meu vai agora, mas agora eu não posso, eu estou fora de forma. Normalmente vai em um grupo de quantas pessoas? Ah, umas oito, dez. É que é ótimo, porque não é uma coisa enorme, não é muito pequeno também, dá um para um, ajuda o outro, se for o caso, se ajudam, né? Eu fiz esse aqui com o meu sobrinho, o Serginho. Mas não é bom, não. Ele foi até lá em cima. Quando eu vi a foto dele, eu não cheguei no cume, não. Quando eu vi a foto dele, eu disse, meu Deus do céu, traga esse menino, ele está com edema cerebral. Porque eu tinha tido edema cerebral lá nos Himalaias. Ele estava com a cara desse tamanho, eu disse, meu Deus do céu, desça esse menino aí, que ele está com edema cerebral. E era? Não sei, ele chegou lá embaixo, disse, eu estou bem, eu estou bem. É, mas nessa altura é melhor tirar lá de cima mesmo, porque não sabe o que é, nessa altura. Mas já estava lá em cima, né? Não tinha outro. Mas até é mal de família, é mal de família, você está disseminando aí, é mal de família. Gente, o programa está acabando e eu queria encerrar mostrando a Nora Esteves dançando para a gente, que eu acho que vai ser bonito, um pedacinho para a gente encerrar esse programa. Muito obrigada. Com maestria. Vamos lá, Hugo Andrade. Deixa eu contar antes, isso é um vídeo que eu fiz, que era o primeiro vídeo feito de balé clássico, feito no Brasil. E eu dou uma aula que eu crio os exercícios e eu mesmo executo. Ah, sim. Vamos lá. Maravilha. Nossa. Quanto tempo tem isso? Hã? Quanto tempo? O quê? Esse vídeo. Ah, o vídeo todo tem uma hora. Não, há quanto tempo você fez? Ah, esse vídeo é de... 98. Muito lindo, né? Muito. Que coisa, que perfeição, né? Perfeição. Isso é um adagio. Um exercício de adagio. Puxa. Maravilhoso. Porque eu viajava muito. Obrigada. Que lindo, que lindo. Eu viajava muito pelo Brasil dançando com o parter e tal. E as pessoas dos lugares sempre diziam... Ai, você não pode ficar para dar umas aulas. E eu via que tinha um público grande interessado em aula. Enfim. E aí eu resolvi fazer esse vídeo, que dura uma hora e pouco, onde tem essa aula e tem ensaios meus com o partner, depois o espetáculo e dicas para a carreira. Espetáculo. Sensacional. Amigos e amigas, estamos encerrando, infelizmente, esse programa. Muito orgulho de ter vocês aqui. Deleze Frossá. Muito obrigada. Nora Esteve. Muito obrigada. Rosa Célia. Espera aí, mas nós também temos... Claro. Não, é um prazer. Eu acho que foi uma conversa deliciosa. Mas ouve só, mas você, uma Elisabeth Camarão, uma jornalista poderosa. Assim eu choro. Mas é muito bom. Mas é verdade. Você divulga o trabalho de todo mundo. Entendeu? Sem censura, 1991. Ah, estava lá. Estava lá. Eu me lembro. Eu fiquei no Sem Censura há 10 anos. E na TV é 27 anos. E presidiu. Sem censura. Eu me lembro disso. Mas temos que acabar. A gente já está passando o tempo aqui. Vamos chorar todas juntas. E a gente está acabando. Uma boa noite a todos. Homenageamos o Dia Internacional da Mulher lindamente. Eu queria dizer a vocês o seguinte. Nós, mulheres, somos fortes, resilientes. Na verdade, nós é que suportamos esse planeta. Eles ainda não sabem disso, mas nós sabemos. Uma boa noite a todos. Obrigada, Beth. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.